O que é o JP? Mas eu tô cheio de projetos pra fazer também Eu tô com ainda um vídeo ainda pra fazer Que no caso é esse vídeo que tá aparecendo aqui na tela Que é o Lost Medias da Galinha Pintadinha Sim, eu faço vídeo dessa coisa Pra quem não me conhece, né? E também eu tô pensando em fazer outro vídeo também Que vai ser um projeto ainda que eu vou deixar em sigilo Então, é Outro motivo também que eu esqueci de falar É porque, né? A escola acaba com a gente, né? É cheio de coisa, tarefa, coisa Então, produzir esse jogo Enquanto eu tenho muito vídeo pra fazer E ainda com as aulas Chega a ter problema Então, é por isso que depois de tanto pensar Eu decidi cancelar esse projeto Mas não se preocupa Eu vou deixar o download da demo do jogo que eu fiz na descrição Pra quem queria ver o progresso do jogo Eu não consegui fazer muita coisa Também que eu estava pensando em chamar o povo pra fazer essas pratas O jogo teria muita ideia Mas, enfim Infelizmente O destino não favoreceu E depois de tanto pensar Eu cancelei essa ideia Mas foi divertido Foi divertido tentar produzir um jogo Foi divertido fazer esse tipo de coisa Mas, quem sabe, né? Vai que um dia eu tento um projeto novo de jogo Mas, enfim É isso Muito obrigado Por quem estava apoiando esse meu sonho de fazer um jogo E... abraço E... 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 Legenda Adriana Zanotto